Oi Hoje ninguém é de ninguém e a noite promete Já mandei cancelar o Uber que hoje eu vou de gente Carguei o barco no pescoço e a peitada é correde E a fragância é o homilho que ela se enlouquece Se hoje nós pisar na lua é culpa da Nike Só festa única e exclusiva que é um vapor manque Já deu a hora de partir, vamo brotar no baile Hoje eu vou colar no baile de favela Hoje eu vou ver as águas balançar Vou escolher a mais top da noite E pra minha base eu vou rastrar Hoje eu vou colar no baile de favela Hoje eu vou ver as águas balançar Vou escolher a mais top da noite E pra minha base eu vou rastrar Hoje eu vou colar no baile de favela Hoje eu vou ver as águas balançar Vou escolher a mais top da noite E pra minha base eu vou rastrar E pra minha base eu vou rastrar Hoje ninguém é de ninguém e a noite promete Já mandei cancelar o Uber que hoje eu vou de gente Carguei o barco no pescoço e a verdade é correde E a fragância é um homilho que ela se enlouquece Se hoje nós pisar na lua é culpa da Nike Só festa única e exclusiva que é um vapor manque Já deu a hora de partir, vamo brotar no baile Hoje eu vou colar no baile de favela Hoje eu vou ver as águas balançar Vou escolher a mais top da noite E pra minha base eu vou rastrar Hoje eu vou colar no baile de favela Hoje eu vou ver as águas balançar Vou escolher a mais top da noite E pra minha base eu vou rastrar Hoje eu vou colar no baile de favela Hoje eu vou ver as águas balançar Vou escolher a mais top da noite E pra minha base eu vou rastrar E pra minha base eu vou rastrar Hoje ninguém é de ninguém E a noite promete